Quanto mais grato você for pelo que é, mais coisas virão para você. Você realmente teria escolhido para si mesmo como seu propósito de vida. Talvez nem seja um trabalho tão bom, mas mesmo assim você o honra nesse momento. Você dá atenção a ele, faz o seu melhor e então evoluirá para outra coisa. Olá, é tão diferente estar aqui com você do que te vê na opra. Estou explodindo de empolgação agora. Muito obrigado por me receber. Eu também quero dar a você um abraço virtual gigante. Com certeza muitos na sala também gostariam de fazer isso. E minha pergunta é sobre como se manifestar. Fico confuso sobre isso porque durante toda a minha vida senti que tenho um propósito. E o propósito está conectado com juntar-se e estar ao serviço e apoiar e expandir a consciência. Eu sei que está por aí. Eu sei que isso será algo com o qual eu estarei muito envolvido em algum tempo. E estou familiarizado com a manifestação e o conhecimento profundo de vocês. Vocês sabem o que é isso. Ao mesmo tempo, há muitos professores espirituais que falam sobre ser específico quando você manifesta algo. E não tenho ideia de como será. Eu, na maioria das vezes, quando há algo relacionado ao meu propósito mais profundo, se eu tento ir para a esquerda e fazer isso acontecer, geralmente vou para a direita, como se fosse a mão invisível me guiando para a direita. E eu me sinto bem. Você sabe o que eu quero dizer. Então, realmente, não sinto que sei que eu sou a pessoa certa para manifestar o meu propósito. Porque não conheço tão alto quanto o meu eu mais profundo. Então, você está manifestando bem seu propósito de vida. Eu sei que ele estará lá. No sentido de que sempre tive a sensação, sabe? Quando eu me aposentar em 5 ou 10 anos ou algo assim, que estarei fazendo outra coisa certa que tenha a ver com isso. Mas não sei se está aqui. Não sei se está lá. E não sei como é. Não sei se está funcionando para os ensinamentos da Terra. Ou se... Você sabe. Trabalhar em um centro de bem-estar. Trabalhar ou participar de algo. Não tenho ideia de como é. Só sei que esse é o meu propósito. Bom, você vai resumir a minha pergunta. Eu preciso ser específico. Porque isso é muito do que os professores espirituais que eu estava ouvindo recentemente. Certo? O específico quando você manifesta o seu propósito. Para algumas pessoas isso funciona, mas também pode te limitar. Se eu tivesse sido específico, provavelmente teria limitado. Às vezes o universo tem planos maiores do que os seus. Então minha primeira experiência de manifestação, que é uma forma de espiritualidade para se manifestar, é importante. Não é a mais profunda. O mais profundo é perceber a essência de quem você é. Então você ainda pode se manifestar se quiser. E será muito bom nisso. Mas é secundário. Para mim houve uma espécie de despertar espiritual quando eu tinha 17 anos. Eu sempre fui muito negativo e sempre pensava que coisas ruins sempre acontecem comigo. Então eu acidentalmente me deparei com alguns livros. Na época eu morava na Espanha com meu pai e uma mulher alemã. Havia voltado para a Alemanha. Ele foi embora e deixou alguns livros conosco. Era de um professor espiritual alemão com nome chinês. Comecei a ler esses livros e eles falavam sobre a relação entre sua vida externa e seu estado interno. Se você mudasse seu estado interno, você mudou sua vida externa. Foi uma grande revelação para mim. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Na época eu estava aprendendo a digitar em uma máquina de escrever. E lembro que copiei muitas páginas daqueles livros. Comecei a praticar mudando meus pensamentos e passando a sentir que coisas boas iriam acontecer comigo. Eu não fui muito específico porque eu não sabia exatamente o que aconteceria. Eu atraio coisas boas para minha vida. Atraio tudo. Alguns meses depois, aconteceu uma mudança. Estava com vontade de fugir de onde estava morando com meu pai e sua segunda esposa. Era tão desfuncional quanto minha primeira casa, com minha mãe e os que moravam juntos. E eu pensava, preciso sair daqui. Por favor, me tire daqui. Finalmente descobri que consegui uma oferta de emprego na Inglaterra sem entrevista. Foi um milagre, um bom trabalho, praticamente sem qualificações. Eu sabia que tinha criado e manifestado isso. Foi incrível e um dos momentos mais felizes da minha vida até então. Estava me despedindo, indo embora. E na Inglaterra muitas coisas se desenvolveram de maneiras milagrosas que nunca poderia ter esperado. Não acho que você precise ser muito específico, a menos que haja algo que você queira desesperadamente ou precise. Espero que, como você se aprofundou o suficiente em si mesmo, não haja nada que você queira ou algo que precise desesperadamente. Porque qualquer coisa na dimensão horizontal é um acréscimo. Como Jesus disse, tudo o que você manifestar nessa vida externa é adorável. Mas veja, procure primeiro o reino dos céus. E todas as coisas que você acha que precisa serão acrescentadas a você. O que ele está dizendo é que o mundo da manifestação externa é uma prática adorável. Mas é uma adição e pode chegar um momento em que você não precise mais manifestar nada. As coisas adquirem um certo impulso e estão crescendo. Perguntei a algumas pessoas de sucesso se praticavam a manifestação antes de atingir o sucesso. E uma ou duas disseram que sim. Falaram especificamente sobre isso publicamente. Então, provavelmente, não preciso manter o nome dele em segredo, mas farei de qualquer maneira, apenas no caso. Bem, ele disse que havia colocado um cheque para si mesmo. Não me lembro o valor, acho que 10 milhões ou algo assim. E colocou na carteira dele. Ele sempre fazia piadas sobre isso. Três anos depois, ele recebeu um cheque de 10 milhões para um projeto e conseguiu. Então, perguntei a Oprah se ela já praticou e ela disse não. Simplesmente veio. O que ela pratica é um livro de gratidão. Todos os dias ela escreve algo pelo qual é grata ou vale as coisas para ser grata. É uma ferramenta muito poderosa. Ser grato significa apreciação. Um alinhamento com o que é. Isso é uma coisa poderosa que não é específica. Quanto mais grato você for pelo que é, mais coisas virão para você. Se você honrar esse momento. O que é esse momento? Então, o futuro, o chamado futuro que nunca chega, exceto quando o momento presente reflete essa mentalidade. Outros simplesmente iniciam uma atividade da qual gostam e o entusiasmo surge. Eles fazem mais dela. Primeiro em pequena escala e continuam. Talvez sejam músicos como os Beatles. Eu não acho que alguma vez eles pensaram que seria o melhor grupo que já existiu. Eles apenas gostavam da música e então tocavam e tocavam. E aí estão as famosas 10 mil horas de práticas sobre as quais alguém escreveu um livro. Ele observou que muitas pessoas que alcançam o domínio em um campo têm 10 mil horas de prática. Nesse ponto, um elemento adicional entra energizando e amplificando o que fazem. Uma enorme inspiração pode fluir repentinamente. Portanto, uma boa preparação para manifestar coisas boas é desfrutar do que você faz. O que em si é uma ferramenta para o homem manifestar coisas boas. E mesmo que tudo o que você faz não seja o que você realmente teria escolhido para si mesmo, como o seu propósito de vida, talvez nem seja um trabalho tão bom. Mas mesmo assim, você o honra nesse momento. Você dá atenção a ele e faz o seu melhor. Então, ele evoluirá para alguma outra coisa. Mas só assim. O diário da gratidão é outra coisa que recomendaria a todos. Mas gratidão? Você faz isso ou já fez isso? Eu fiz isso, mas não tenho feito ultimamente. Sim, ótimo, certo. Sinto que é bom. Não precisa ser um diário, mas é útil. No entanto, a gratidão também pode ser mal interpretada. As pessoas dizem Ah, ok, sou grato porque minha vida é melhor do que a de outras pessoas. E eu realmente deveria olhar para outras pessoas e ser grato pelo que tenho. Isso não é gratidão real. Nem mesmo gratidão por alguma situação da vida. A coisa mais poderosa é a gratidão pelo que quer que seja nesse momento. As pequenas coisas desse momento. Como essa linda flor. Você aprecia isso, dá atenção a ela. Isso é gratidão. Uma apreciação pela vivacidade do mundo ao seu redor no momento presente. Isso é você. No geral, eu defenderia menos, não necessariamente muito específico. Na maioria dos casos, isso limitaria você. Pode haver exceções a isso, mas um não específico funciona muito bem. E muitas vezes, como você sabe, o condutor do camelo tem seus planos. E o camelo tem outros. Então, o camelo pode fazer planos muito maiores do que você. Eu descobri o mesmo. Não poderia ter imaginado o crescimento do ensino. Eu tinha alguma visão de que cresceria, mas não tento. Então, não se limite e você está bem. Ao observarmos a nós mesmos, o maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente e examine seus pensamentos, suas emoções, assim como suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação ou na pessoa que leva você a reagir. Preste atenção ao pensamento, sinta a emoção e observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá então algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena e observadora por trás do conteúdo da sua mente. O observador silencioso. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas isso é consciente, em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite, que a identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade, lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo o que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra, e descobrir que não existe morte. Bem, digamos que você veja uma pessoa tendo uma atitude inconsciente na rua. Como você reage a isso? Podemos usar duas palavras, reagir e resposta. Do jeito que eu as uso, reagir significa que é uma reação karmicamente determinada. Resposta, você reage fora do condicionamento, de seu campo emocional e mental. A resposta implica que você está presente, e sua ação não é mais determinada pelo emocional e mental, o condicionamento da pessoa. Existe uma inteligência superior, pode-se dizer. Bem, eu chamo de sabedoria. Mas, em outras palavras, existe uma inteligência superior que você pode, então, operar em sua vida diária. Uma inteligência superior que poderíamos chamar de sabedoria. Então, não é a inteligência convencional que você pode medir em testes de QI. Essa é uma versão muito limitada de inteligência. Há uma inteligência superior que entra através da presença, que lida de forma mais inteligente com qualquer situação na sua vida. Essa é a única forma possível de lidar com inteligência. É lidando com a situação, através da presença. Especialmente importante, é claro, nas relações humanas. Porque tanta inconsciência que acontece na interação entre os seres humanos. Entre dois seres humanos e um número maior de seres humanos. E então, grupos de seus coletivos, de seus milhões de seres humanos. Um milhão aqui, outro milhão ali. Ou você pode ver, quando olha para a política e assuntos. Então, o que está acontecendo no mundo? Há muito pouco inteligência na maneira como eles lidam com as coisas. E você ficaria surpreso. Como eles podem ser tão míopes e, finalmente, para usar uma palavra simples, estúpidos. Mas essas pessoas têm diplomas, eles têm diplomas universitários. Como eles podem ser tão estúpidos? Bom, porque eles só ativaram uma versão muito limitada da inteligência. Uma inteligência que você pode medir em testes de QI. Isso não é suficiente. Bem, você me desculpe. Eu não quero ofender ninguém que tenha um QI muito alto. Ou seja membro disso ou daquilo. Há uma organização chamada MENSA. Acredito que sim. Se você tem um QI alto, você pode ser um membro disso. E isso é bom para a sua identidade, é claro. Então, eu não quero tirar nada de você. Mas isso não é uma inteligência real. Bem, meio que sim, é uma forma de inteligência. Mas é uma forma relativamente baixa de inteligência. Uma inteligência muito mais alta vem através da presença. E isso está faltando no mundo. Ocasionalmente, você vê, muito raramente você vê, um político, na verdade. Você pode ver que essa pessoa tem alguma inteligência e percepções reais. E, geralmente, não são as pessoas que estão comandando as coisas. E, se for um político, geralmente é alguém que foi empurrado para a periferia da política. E, de lá, ele usa ela, comenta sobre a estupidez do que está acontecendo no mundo. Eu observei isso. Acontece em diferentes países. Isso é um fenômeno semelhante. Algumas pessoas, aqui e ali, que podem ver claramente para onde estamos indo e o que estamos fazendo. E que tudo isso é uma loucura. Porque há uma falta de verdadeira inteligência superior. Que está além da mente egóica. E, bem, no momento não parece bom, quando você olha para o estado do mundo, é importante que você não entre em um modo reativo, porque isso levará à inconsciência. Se você também assistir muita televisão ou os assuntos atuais, você provavelmente será levado à inconsciência. A menos que você assista, como um estudo antropológico, de como a humanidade pode ser equivocada. Então, você precisa ficar presente enquanto olha para tudo isso e vê o que está acontecendo. E aí Obrigado.